Música 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 E o que vocês querem ter? Sangue! Pra um é fácil pra sua família A cada poesia de sai da minha alma O peito vai pedindo calma enquanto eu mato mais um Depois de um tempo um ano Cê não entendeu na câmera Não vou ter um soco na sua derrota O Jesus Pra você matar mais um seu vagabundo Meu nome é Cato, eu não sou mais um Meu nome faz um segundo Cê sabe eu vou te explicar É tipo no vaso mano E no espaço você não vai se encontrar Sabe que eu falei mais um eu vou te falar Eu sou a boca e mais uma boca do sistema Não conseguiu calar E nunca vai fechar Porque eu tenho muito ódio Quero ver se eles voltam de atacar Eu vou contra-atacar porque eu sou brasileiro Quem tem boca vai a Roma Mentira, quem tem dinheiro Ó, meu nome faz Se eu ter boca pra Roma Não, isso é pra ganhar Gente, eu faço hip hop na moral Quem tem boca vai a Roma E quem tem rap faz uma viajação Mas, eu sou a gente fria Eu sou MC Eu vivo nunca aqui Mas, faz uma viagem astral Mas eu venho a ter sacado Porque eu tenho um paradoxo temporal Você não vai entender agora Que eu me contento Eu sou Bruno Porque eu sou o dono do tempo É um paradoxo temporal Molecote, não argumento O adjunto de antigamente Eu já matei faz tempo Agora, eu sou sagaz Tipo Raul, secha Dout, mata 10 mil anos atrás É que isso só vem ter imaturos Volta pro passado Eu sou exterminador do futuro Vocês sabem que agora eu vou dar tchau Vem se me sigam no tempo No final No começo e no futuro Sempre sou banal Só vai ajeitar uma por dois Família Batalha brava Essa é a final, hein, mano? Vamos pra montação, pô Etnia F num bagulho Vamos pra montação Tô na batalha do coração Tô na batalha do coração É o outro Algo Começou aqui agora, né, pai? Quem acha que o Diucinho É mais criativo no segundo round E faz barulho? Ooooo Quem acha que o KCM É mais criativo no segundo round E faz barulho? Ooooo A Diucinha vincu É o goleiro do barulho! Mais nova, moleque! Jogou a manchou, rapaz! Você merece! Obrigado, tio! Cera o último! Maior campeão da batalha do Galo! Trubes de momento! 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 Na hora, na hora, na hora! Passe de si! Passando a coroa! No primeiro lugar! No Paraguinhozinho! Com uma irmã que faz um passe o estante! É o terceiro, é o quarto, já é o quarto! Tô até ondeite pra sustante! Carinho pra você, que está aqui hoje! Sabado né, mano? E aí, mano? A gente tem que contar uma bachada aí, mano! Aí, família! Primeira! Menormente, segundo aí, ó! Não sei nem o que eu falo, tá ligado? Porque essa parada aí já é minha vida desde quando eu comecei, tá ligado? É, batalha, batalha do galo aí que me ensinou muita coisa Sempre foi minha escola, vários MC aí aprendendo a cada dia aqui nessa batalha, mano Eu me fiz aqui, eu cresci aqui Mano, aprendi muita coisa, fiz amizades, conexão Tudo isso aqui, o que nós tá rimando aqui, mano É, isso aqui é tudo de coração, tá ligado? Nada vai ser em vão Todo mundo que tá aqui, mano, nada vai ser em vão Todo esse grito aqui é da alma, mano Isso aqui, mano, é mais que fazer rima, é sentimento, tá ligado? É muita coisa envolvida, é mais, é conexão, é amizade, tá ligado? É importante, é que todo mundo tá em comunhão, tá ligado? E eu quero agradecer desde sempre a batalha do galo O DJ Goró tá sempre colaborando com a gente, tá ligado? Todos os menorzinhos aí da favela que tá tendo inspiração dos MC daqui, mano Nós tem que mostrar isso pros menores, pras crianças, tá ligado? Pra todo mundo Que isso aqui não é brincadeira, o Paraná tem rap, Londrina tem rap Nós vive a música, nós vive a arte, nós respira a arte Nós é isso tudo, tá ligado? Tamo junto, rapaziada Satisfação imensa, não consigo nem falar Agradeço a Deus Vamos mandar um abraço pra Maria Cristina Dona Maria, minha mãe aí, mano Vamos mandar um abraço pra ela Se não fosse ela, eu não estaria aqui também, mano Tudo bom Tchau, tchau, tchau! O que é isso?